Bom, então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delight, pra gente jogar aqui com o nosso querido Piramide Head, um dos killers que eu acho mais fodas em termos de aparência e também aqui de games aí, de licenciamento que vieram para o jogo, né mano? Então dizendo que o próximo killer aí, muito provavelmente vai ser licenciado, que já faz um tempo que não sai um killer licenciado. Bom, vamos ver pessoal, como eu sempre disse, um dos killers licenciados que eu gostaria que mais viesse para o DBD seria a Samara, né cara? Mas vamos ver qual vai ser o próximo killer, se eu não me engano o próximo killer eu lanço aí em março, mês que vem, então não está muito longe. Bom, a buildzinha é a seguinte para esse vídeo pessoal, tô levando aqui o monitor da builds, que diminui o raio de terror quando eu estou fora de chase em 8 metros, tá pessoal? E quando eu estou em chase ele aumenta 8 metros, e cada vez que eu estou fora de chase o meu FOV, né, o meu ângulo de visão aumenta em 10 graus, e quando eu estou em chase ele volta ao padrão, perfeito? Só para a gente andar pelo mapa um pouquinho mais aí, sem que os sobreventos detectem a gente muito de longe, ok? Obviamente tô levando trilha do tormento, um perkzinho que eu quase não usei, quase não uso, que ele recebeu um buff no último, já faz uns petzinhos atrás aí, né? Cada vez que eu chuto um gerador que está em progresso, eu aplico esse efeito do trilha do tormento, ficando totalmente indetectável até que alguém vá até esse gerador e pare a regressão dele, ou então esse gerador pare de regredir porque ele simplesmente não tem mais o que regredir, ok? Ou obviamente quando eu bater em alguém padrão, derrubar alguém, eu volto a ter o meu raio de terror padrão aí no mapa. Então vamos tentar ser um pouquinho silencioso nas partidas, ver se vai dar certo esse perkzinho aqui. Obviamente o resto continue para a gente saber mais ou menos o paradeiro pessoal, e obviamente ter a versão corpiliana para não tomar dois geradores antes de começar a partida, beleza? Bom, então é isso aí, espero que vocês curtam o videozinho, não esquece de deixar o like, se postar no comentário, sei que tem muita gente que é fã do Piramite Red. Grande abraço, valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Ok, vamos lá, mano. Yamaoka? Mapinha da Spirit? Não, do Oni, ok. Provavelmente o pessoal nasceu todo do outro lado, né? Se eu nasci aqui, provavelmente nasceram deste ladinho. A gente passa o olho rapidamente. Vamos pra cá então. Ninguém aqui. O pessoal tá se escondendo, velho, né? Ó, corvos aqui. Ó, corvos aqui. Ó, corvos aqui também. Ok. O que? Ela encostou... Ah, não, mas ela tava de DH, né? Ok. Ela gastou o DH em cima da marca. Isso que eu achei estranho. Demorou demais pra soltar esse coisinho, hein? Não, tua amiga não vai voltar. Hum, eu queria usar o meu poder nesse coisa aqui, mas vai ser muito óbvio. Mas eu vou ter que fazer isso. Esse gen tá bem avançado. Ok. Opa! Dead Hard. Caiu. Com certeza deve estar vindo alguém aqui, né? Vou tentar conseguir mais uns hit free aqui, velho. Boa. Eu sei o que eu queria. Agora eu vou pegar essa mina aqui, né, mana? Só conseguir mais uns hitzinho free. Daí é nice. É nice. Agora eu bota no gancho. Não sei se o meu perco ali ajudou de alguma forma, eu não ter raio de terror e a mina tá se escondendo ali no canto. Hum, ok. Não achei que ela ia fazer isso. Pula. Boa. Nice. Ela ainda deve ter B.S., mano. Eu derrubei outro cara muito rápido e peguei ela... É. Hum. Hum. Tudo perfeitamente balanceado. Eu tô ouvindo alguém gemer aqui. Sabia? Nice, mana. Nice. Ha, 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 ha. Dead hard. Ok. Aí não, né, mana? Foi ela que piscou a lanterna ali em cima, então, né? Ok. Aquele gerador tá regredindo. O pessoal deve tá lá do outro lado do mapa. Yep. Já vou fazer uma coisa aqui, ó. Ok. Eu poderia acabar com a partida agora, Spar. Mas eu vou pegar essa mina aqui, vai. Já deixa mais um pessoal machucado ali. O cara tá indo lá salvar. Nice. Ok. Vou ir na Kate. Sabia? Eu tava ouvindo alguém gemer aqui. Dead hard. Ela já usou. Nice, mano. Demorou demais, mas consegui ainda. Caramba, nice, velho. O outro cara fez o gerador lá do outro lado do... Do mapa. Ok. Tem duas pessoas... Em dois ganchos, um do lado do outro. O cara deve tá vindo muito botado pra tirar ela ali do... Daquele gancho. Vou ter que ir seco nesse gancho ali. Falei. Ih! Ah, mentira que o jogo tankou esse hit, velho. Eu poderia tunelar, velho. Eu acho que era o mais correto. Parece que matou. Boa, nice. Obrigado. A gente vira aqui e pau. Ah, velho. Ela continua correndo, não? Ela tá aqui ainda? Mind game? Boa. Mind game. E a gente pega do outro lado. Bota aqui. Caraca, velho. Caraca, velho. Mesmo eu tô não rushando uns... Mesmo eu tô não rushando uns gens... Uns gens. Uns coisas absurdos. E o cara voltou pro meu... Coisa, velho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que eu teria pego. Eu acho que eu teria pego. Talvez. Nice. Ok. Você é a última, né? Eu acho que é a última. Ninguém pisou nos meus rastros. Não. Segunda. Desce? Provavelmente. Vai. Não. Ok. Beleza. E o outro cara tá aqui fazendo giradora. É a Kate, eu acho, né? Não sei. Vou chutar esse gen aqui. Vou ficar indetectável. Esse cara tá aqui ainda, velho. Armário? Não. Ah. Nem ferrando, cara. Eu tinha visto o corvinho voar aqui, velho. Vou ter que procurar a Hatch agora, senão... Tô andando livre, leve e solto pelo mapa, sem raio de terror, mano. E dei de cara com o maluco. Ah. Ah, tá hora que ele não acha a Hatch, velho. Não. Pelo menos ela não tá aqui em cima. Já passei por aqui. Mano, que perquisinho delícia, velho. Ah, achei que eu ia vir pra cá. O pessoal não tá indo toda a vida reta agora, né? Ela deu um dead hard. Eu tenho certeza que ela deu um dead hard. 5, 8, 5 e 7. DS, DS, DS. DH, 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 DH. Meu Deus. 4 dead hard, meu amigo. Ok, vamo lá, mano. O pessoal botou a Zarove. Normalmente o pessoal que bota a Zarove aí já conhece as paradas, hein? Eu quero só abaixar um pouquinho, velho. Que eu, de certa forma, tô achando o game... ... um pouco pesada. Ok. Já achei um Dwight. Meu perquisinho já jogou pra mim. Hum, nice Dwight. Boa. Nice, ele continuou correndo, velho. Hum, dead hard. Dead hard, eu sabia. Eu sabia, velho. Eu não teria errado aquele julgamento ali. Foi muito perfeito o predict, cara. Eu cortei a visão e ele... E ele continuou correndo. Ele não tinha mais a visão de mim ali, velho. Não tinha como. Precisa, de certa forma, tirar esse cara desse... ... gem. Ele já correu, já. Nice. Nice, que delícia, velho. Nice, que delícia, cara. Que delícia, que delícia. Ele tá aqui? Tá aqui. Dead hard. Caraca, esse Dwight tá nice, velho. Tô gostando da jogabilidade dele. Ele... Essa roupa melada dele tá me confundindo muito, cara. Ele tá jogando nice. Ele vai ter DS, com certeza. Eu dei uma nombada... ... muito grotesca, cara. Muito grotesca. Eu vou ter que voltar nele. Porque eu cometi um erro muito grotesco, velho. Porque eu cometi um erro muito grotesco. Será que ele ainda tem DS? Se ele tiver DS ainda, nice. Se não, delícia. Delícia, mano. Foi mal, amiga. Ok, o pessoal tá reunido, se curando. Vou ignorar ela. Eu já vi ela. Dead hard. Boa. Já esperava esse DH aí. Beleza, ela pisou no coisa. Maravilha. Vamos botar ele aqui e vamos lá, velho. Vamos botar ele aqui e vamos lá. Pode é que eu não tô tendo geradores pra chutar, velho. Se aquele cara tiver naquele gym... Ok. O pessoal tá se curando. Eu vou usar o meu poder aqui, vai. Esse gerador tá basicamente nulo, né, velho. Ok. Serviu, serviu. De certa forma, serviu. Esse cara sai do jogo. Sério isso, velho. Eu preciso tirar esse cara do jogo. Nice. Vou ter que chutar isso daqui. Torcer pra esse cara não ter um DS. Torcer muito pra esse cara não ter um DS. Acho que eu vou esperar um pouco pra garantir, mano. Ele deve ter um DS, sim. Só não usou antes. Ok. Ah, cara. Por favor, não tem DS, senão tu vai atrasar meu lado. Obrigado. Tá os três ruxando aquele gerador. Absurdamente. Tem mais um cara aqui, velho. Esse cara tá aqui ainda. Pô, meu. Deu sobrevivente stealthies. Nice. Nice, 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 nice. D-H que eu sei que ele tem. Boa. Esse cara, pra não perder tempo com ele, ele vai pra gaiola, velho. Aquela mina vai ter que sair dali pra coisar o cara. Não sei que ela queira ruxar aquele gen, mano. Só que eu não posso perder tempo chutando agora. É que vai ter que ser pura estratégia. Aqui é só mandar no meio, mano. Ela correu no local que não tinha o que fazer. Vou ter que te botar aqui. Não sei se tu morre, acho que não. Acho que o cara não chega pra salvar. Ou chega? Não chega. Chegou, velho. Eu vou ter que chutar isso aqui, mano. Depois eu vou lá. Eles tão lá do outro lado do mapa, cara. Beleza. Tô sem raid terror algum. Eles devem tá cruzando esse mapa aqui, velho, agora. Lembrando como o Tep saiu do... Beleza. Beleza. Hum, ela não correu pra esquerda. Não, ela correu sim. F***. Como é que não pegou esse meu hit, cara? Quem me explica? Ok. Mind game. Ah, ela foi pro outro lado aqui. Vamos eliminar logo a Celuide, vai. Ok. Ou talvez não, né? Aquele cara vai ter que vir pra cá. Essa mina vai cair, provavelmente. Ok. Jaula pra ela. Ok. E agora eu preciso ir naquele gancho. Tá muito complicada essa partida, cara. Eles tão se dividindo muito pra fazer game. Esperar um pouco. Ok. Vamos tirar esse Tep do jogo. Se eu conseguir fazer isso rápido... Como é que não pegou isso? Me diz. Ele deu um DH, né? É, ele deu o DH. Mano, Dead Hard. Que perk, cara. Que perk pra salvar, velho. Tipo, eu tô fazendo as jogadas tão perfeitas, cara. Aí o Dead Hard vai lá e diz assim. Nope. Nope. Tá ligado aquele meme? Nope. Vou fazer um predict perfeito. Nope. Eles devem estar nesse gen aqui, sabia. A outra tá carregando um sprint. Nice. Eu tentei ainda pegar um hit. Vai que pegava, né? Esse Lloyd aqui já cai. Ah. Eu te vendo assim não tem muito o que fazer. Ai, caraca. Eu devia ter jogado mais pra esquerda. Fui noob agora. Bem noob. Era só ter jogado pra esquerda, mano. Ela não tinha pra onde ir. Eu esperei o máximo pra ela acreditar que eu não ia ter tempo de mandar esse hit. Será que eu dou um julgamento nela? É porque senão a outra mina pega a hatch, né, velho? Eu acho que ela tá naquele gerador lá, velho. Não, ela não tá lá. Ok. Nice. E agora eu tenho visão tua. Nossa, pegou na beiradinha, velho. Aqui eu vou ter que pular, velho. Ok. Não tem apertura nessa janela. Ah, que linda jogada, velho. Comeu minha mente. Ok. Jogar mais sério, vai. Opa. Obrigado. De certa forma, você me ajudou. Ali ela comeu minha mente, cara. Eu jurava que ela ia pegar a janela de novo. Ela não pegou a janela. Gostei, velho. Eu acho que tu morre, né, cara? Eu não tenho certeza. Caraca, eu quero te dar julgamento final. Eu quero fazer bonitinho. Gigão, por que você não ganha logo, velho? Porque eu tô brincando querendo dar julgamento final pro vídeo ficar bonitinho pra vocês. Isso, boa. Uma do ladinho da outra. Nice. Ah, tu é jaula. Droga. Vem cá. Não! Ah, mano. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. O jogo me censura esse Mori, velho. Tá de sacanagem, cara. 3, 4, 3, 3. Eita porra, olha os caras se xingando aí. Todo jogador de Feng Min é um lixo. Menino do K. Olha os caras se xingando, velho. Olha os caras se xingando, velho. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário. Um grande abraço pra todos vocês. Tudo de melhor sempre. Falou, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.